Então, estamos em Geneve. Geneve é na Suíça. Aqui é a parte francesa da Suíça. Então, as pessoas aqui falam francês. Vejam essas flores. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha, e essa flor aqui que é tipo preta, só que não é preta, é tipo um roxo escuro, um bordô, um negócio assim. Só que é muito escuro, então fica tipo preta. É lindo, não é? Olha o contraste, que coisa mais linda. Então, e tem aquela fonte lá na frente. Olha só isso aqui tudo. Galera, tal. Aqui é tipo um parque, né? É tipo um parque não, é um parque. Aí ali tem um babado daquele lá, de Jafariz. É bem legal, ó. Tem música ali rolando, tem alguma coisa ali. É o senhorzinho que apresenta a Maria Neto. Vamos lá ver. É o senhorzinho que apresenta a Maria Neto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, tem tipo um bondinhozinho passando ali. Tem um trenzinho, legal, né, e tem pessoas, e é isso aí, tem muitas bicicletas inclusive, algo interessante. Outra coisa interessante é a cor da água, dá uma olhada nisso aqui, vamos aqui dar uma olhada lá, dá pra ver lá embaixo, mesmo lá, as pedras e tal, legal, né. Mas tipo, isso é, eu passei ali pela ponte, e pela ponte também a mesma coisa, a mesma transparência e tal. Ó, e vários arranjos de flores ao redor, é tão cheiroso isso aqui, é tão legal. É isso, gente, olha, Suíça, parque, não poderia ser diferente. Na Europa tem muitos parques, né. As pessoas, principalmente agora no, principalmente, basicamente, no verão, as pessoas vêm pros parques, sentar mesmo ali, ó, ler um livrinho, estender uma roupinha no chão, deitar, brincar, conversar, enfim, você faz tudo. E eu acho bem legal, né. Esse banco aqui já é diferente, mas também é muito bonitinho. Diferente daquele de Lugano, onde estávamos, né. Mas é isso, olha só que agradável. Sentei no banco, estou vendo turistas passarem. Turistas assim como eu. Então... É isso. Ao fundo tem umas montanhas, está vendo? Legal, né. Eu estou achando ótimo. Clima super agradável. Até um pouco mais do que eu esperava e do que eu gostaria, assim. Muito calor, muito calor. Eu estou com uma lag nesse momento. E eu pretendia, com esse sol, estar de shortinho ou de biquíni, porque está muito calor mesmo. Mas é isso, bate um ventinho, é agradável, pessoas andam de bicicleta. Olha, policiais, policiais vêm vindo. Fiquem de olho, fiquem de olho. Olha, policiais de patins. Enfim. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá. Vou ali ver umas coisas. Mas a princípio é isso. Essa é Geneve. Eu não sei como se pronuncia, mas deve ser Geneve. Geneve. Ou Genebra, né. Então tá bom. See you. Bye, bye. Tchau, tchau.